Estamos de volta com mais um Meio Norte Repórter, um hospital especializado no atendimento de pacientes de média e alta complexidade. O Getúlio Vargas é referência no Nordeste por conseguir prestar um serviço com eficiência e qualidade. Isso faz com que pacientes do Maranhão, Tocantins, Ceará e Pará sejam transferidos para o HGV no Piauí. É o único hospital do Estado com uma equipe médica completa de transplantes de múltiplos órgãos, com um banco de olhos vinculado ao Sistema Nacional de Transplantes. Outra medida que tem chamado a atenção da população é a regulação de leitos, exatamente por ajudar a desafogar a urgência do HUT, Hospital de Urgência de Teresina, e a saúde estadual. É o mais recente exemplo de que, com esforço e profissionalismo, é possível garantir saúde a quem precisa. Hospital Getúlio Vargas é o nosso tema de hoje. O Meio Norte Repórter está no ar. É a partir do atendimento no protocolo do Hospital Getúlio Vargas que acontece o direcionamento para todos os demais procedimentos que a pessoa irá receber. Você vai saber também a importância do serviço social do HGV, que contribui com a mudança de vida de muitos pacientes. Antes de adentrar ao hospital e passar por uma das especialidades médicas, como ortopedia, ginecologia, neurologia, nefrologia, hemodiálise, dermatologia e tantas outras, é preciso passar pelo atendimento, que começa no protocolo geral. O hospital não é referência em média e alta complexidade por acaso. Segue a Política Nacional de Humanização preconizada pelo Ministério da Saúde. A gerente de enfermagem, Cecília Viana, explica que é durante o acolhimento que o paciente recebe as informações. Uma cartilha com os direitos e deveres do paciente e uma pulseira que traz a idade e o nome do paciente, branca se não possui risco de queda e vermelha para risco de queda, orientam sobre os cuidados, enquanto está sob a responsabilidade do hospital. Nós estamos seguindo a risca todo esse cuidado. Qual é o paciente que não passa pelo setor de acolhimento? É importante colocar paciente que vem em maca, que vem do HUT, procedendo do HUT em maca, paciente idoso, paciente sentindo dor, com algum incômodo ou mal-estar, ele já vai direto para a enfermaria. Mas não significa dizer que ele não recebe esse acolhimento. A equipe de enfermagem que está no acolhimento, ela passa, vai fazer a visita. Esse paciente que chegou, que não pôde parar, mas a equipe vai até ele no leito e dá todas as orientações e preenche, né, e preenche tudo, todo o histórico de forma adequada e completa. Tem pessoas que não podem esperar e a gente não vai deixar. Se ele está em sofrimento, sentindo dor, com algum incômodo, ele tem que ir direto para o leito na enfermaria. Rosângela Nascimento passa pelo procedimento. Ela recebe da técnica de enfermagem as últimas informações antes de passar por uma cirurgia plástica. Rosângela precisa fazer uma reconstrução total da pálpebra. Ela também recebeu a pulseira que indica cuidado redobrado. O que você acha desse processo aqui de identificação, de acompanhamento? É interessante? É muito interessante, isso? É muito interessante. Ou seja, faz com que você tenha um acompanhamento profissional, é isso? É, incomoda um pouco, porque coça muito. Aí, quanto mais vai coçando, mais ele vai crescendo. A minha competência, o que eu faço aqui durante o dia, é eu recebo o prontuário vindo da internação. Aqui nós temos três procedimentos, três fichas que são preenchidas. É o histórico de enfermagem, com todos os dados da paciente, exame físico, toda a história dela inicial. Aí, a gente faz também uma avaliação de risco de queda. Quando o paciente tem algum risco, a gente já faz a primeira avaliação, entrega o folheto e as orientações para ele. E ele assina, dizendo que recebeu as orientações e o folheto. E também a gente faz os sinais vitais, a verificação. A gente afere a pressão do paciente, temperatura, glicemia quando é necessário e a avaliação da dor. Enquanto Rosângela dá entrada no hospital, seu Júlio José, de 76 anos, de Anísio de Abreu, a 600 quilômetros de Teresina, ao sul do Piauí, está deixando o Getúlio Vargas. Após oito dias na capital, passou por um procedimento importante. O lavrador e a acompanhante saem com resultados positivos do hospital. Quando eu cheguei, quando eu entrei no hospital, eu entrei e fui quase morto. Aí foram me contando e aí veio no pensamento. Fez todos os exames? Fez todos os exames, deu tudo bem. Graças a Deus saí hoje em paz. Estou muito satisfeito. Foi bem atendido, foi bem, graças a Deus foi bem cuidado, né? Então, pelo ser mulher para cuidar do homem, é uma fase meio difícil. Mas eu falei para ele, se põe, faz de conta que é dois homens que estão juntos, né? Porque precisa de mim mesmo, né? Então, está ótimo, foi bom, foi bem. Então, lá vocês foram, já vieram direto para o HGV? Direto mesmo para cá. Ficamos internados dia 3, agora de Júlio, né? E dia 7 fiz a cirurgia. Então, correu tudo bem, está ótimo. Os trabalhos de humanização são vividos mais intensamente pelo Serviço Social do HGV, pois o processo é educativo e indica os caminhos pelos quais o paciente precisa passar dentro e fora do atendimento de saúde. O Serviço Social, ele trabalha numa perspectiva de encaminhamento, de acionamento às outras políticas. A nossa clientela, ela é eminentemente uma clientela de pouco conhecimento dos seus deveres, né? É claro que exige já aquelas pessoas que já conhecem os seus direitos, né? Mas talvez não saibam acioná-los e por isso nós estamos aqui, né? Mas a grande maioria, sim. Foram orientações assim que mudaram a vida de Inês da Silva e a pequena Maria Vitória, de 3 anos. A bebê foi abandonada pela mãe na porta da casa de Inês. Maria Vitória nasceu com microcefalia, paralisia cerebral, síndrome de Dow e deficiência visual. Foram graças às orientações do Serviço Social do HGV que muitas portas se abriram para Inês e Vitória. O acompanhamento é constante e continua. Ela abriu a porta, ela estava na porta, na sacola, no vento, assim, estava na chuva. Aí eu, quando ele disse, ô rapaz, pra que que uma infelizinha ainda falou assim, pra que que uma infelizinha faz uma coisa dessa? Ele meteu a mão por baixo na sacola, pegou ela. Aí nós botei em cima da cama, aí eu desenrolei devagarzinho, aí o cordão umbilical dela estava cortado mais ou menos um palmo e uma pregadora de roupa. Aí eu, quando desenrolei a mãe, eu disse, é mulher. Aí eu disse, como é o nome? Eu disse, Maria Vitória. Aí ele já foi logo pro médico, né, pegou a ambulância, trouxe, a gente levou pro médico. Aí ele já começou a chamar o conselho do telar, levou pro conselho do telar, aí o conselho encaminhou a gente pra defesoria. E aí o juiz deu a guarda pra gente, perguntou se a gente queria mesmo. A gente já estava cuidando já com amor mesmo, sabe, parece que ela tinha saído de mim. Você é feliz fazendo isso? Demais, é uma coisa que eu sou mais feliz no mundo, que eu agradeço a Deus todo dia de Deus ter feito isso comigo, de ter me dado essa luz divina, que isso aqui é uma luz divina que Deus botou no meu caminho. O HGV passa por um processo de acreditação. Faz parte de um projeto de reestruturação de hospitais, coordenado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde outubro de 2012. A meta é a adoção de padrões internacionais, como qualidade e segurança do paciente, monitoramentos de indicadores de qualidade e gerenciamento de riscos. Estas são medidas que estão em um pacote que, aos poucos, está sendo implantado. O hospital, o HGV, atualmente, ele vem se preocupando com a melhoria dos seus processos assistenciais e gerenciar no que diz respeito à qualidade e segurança. Ele faz parte de um projeto chamado Restoração dos Hospitais Públicos, que trabalha com padrões internacionais para alcance dessas melhorias. E esse projeto, ele é coordenado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, que já é um hospital de excelência, um hospital acreditado. E, juntamente, mais cinco hospitais no Brasil, nós trabalhamos esses padrões internacionais. Importante citar também que, no Brasil, nós temos um Programa Nacional de Segurança do Paciente, uma resolução também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que obriga os hospitais a constituírem seus núcleos de segurança, justamente pensando nessa melhoria. E o Hospital HGV é um dos poucos hospitais no Piauí que já constituíram o seu núcleo, pensando nessa construção de uma cultura de segurança e na implantação de protocolos que possam se reverter em segurança para o paciente. E atenção, você que está pensando em alugar um carro, conheça a Avis Renteacá, a melhor locadora de veículos do país. Faça uma visita à Avis e confira toda a nossa linha de modelos, além de ótimos preços e um atendimento de qualidade. Nosso endereço é na Avenida Centenário, em frente ao aeroporto de Teresina. Mais detalhes no VT. Avis, quer dizer sossego. Quem quer sossego, quer Avis Renteacá. Nossos carros são novos e nossos preços são incomparáveis. Para passear ou viajar com tranquilidade e sem complicações, passe na Avis Renteacá. Avenida Centenário, 1810, 3216-5757. E Box Aeroporto, 3214-3125. Avis, fazemos mais por você. E você vai conferir depois do intervalo. Regulação de leitos. Vamos mostrar como essa medida está agilizando e contribuindo com os pacientes transferidos do Hospital de Urgência de Teresina e do interior do Estado. Voltamos já.